O Fênix, ele tá meio que pro tudo ou nada, ó lá, ele tá pro tudo ou nada, já tá ficando sem bala, já foi 10, beleza, consegue a primeira kill, é round, né, com uma K, consegue a segunda, beleza, hoje o Fênix tá jogando fino, 3 kills pro Fênix, que beleza, Fênix. Ô, o Vini com qualquer outra, beleza, vai buscar a W do professor, no momento aí, ó, 4 kills pro Fênix, não foi isso? 4 kills do Linn, 3x3, tudo igual, a Imperial não perdeu desde aí dos 3 primeiros rounds, já foram 2 armados, 1 semi aí, e a Imperial ganhou tudo, velho, olha aí que beleza. Um sapo carcassinha, tamo junto, nice to meet you.